Fala pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje um vídeo especial aí para o lançamento de Legends of Runeterra o card game aí da Riot Games que eles anunciaram aí há pouco tempo, já lançaram o beta fechado, a gente já experimentou inclusive eu fiz algumas lives de Legends of Runeterra lá na Twitch, para quem acompanha nosso canal na Twitch viu alguns meses atrás a gente testou desse jogo, eu particularmente hypei bastante o novo jogo de card game da Riot apesar de não ter dado muita continuidade no jogo, porque eu sabia que era um jogo que ainda estava em fase de testes eles ainda tinham várias ideias, metas de lançar o jogo também para o mobile ainda esse ano e galera, a questão é que a grande espera acabou, agora essa semana, dia 30 é o lançamento oficial mas muita gente já está conseguindo tanto fazer a atualização do novo patch no PC, quanto baixar o jogo no próprio celular então dia 30 é o dia oficial, mas hoje no Andréta que esse vídeo está saindo na quarta-feira dia 29 a galera já está conseguindo baixar aí a nova atualização e também o jogo no celular, se você quiser corre lá, procura aí que você consegue baixar o jogo e já começar a jogar, tá? o que eu queria falar hoje aqui é sobre as novidades, o que a Riot está trazendo de novidade dentro do jogo eu já fiz alguns vídeos aqui sobre Legends of Runeterra no passado inclusive eu falei para vocês que estava com muita vontade de trazer mais conteúdo sobre o jogo vocês sabem que eu sou apaixonado por card games, né? então eu estou com essa vontade e também eu queria trazer também uma grande novidade que é um apoio, a Riot mandou aí algumas wild cards, como a gente pode dizer, né? algumas cartas aí, coringa, para a gente poder montar alguns decks e testar melhor esse jogo, né? e quem sabe... bem, a minha inspiração é que a gente consiga subir na ranqueada aí em pouco tempo assim como a gente conseguir atingir o Mítico na Arena quem sabe a gente não atinge os rankings mais altos do Legends of Runeterra quem quiser acompanhar essa jornada aí, é só colar comigo lá na Twitch de segunda a sexta, a partir das 9 e meia da manhã eu vou fazer lives aí também de Runeterra, beleza? mas vamos agora aqui, ó, ver quais são as grandes novidades que a Riot trouxe, né? para essa nova atualização que eles estão chamando de Patch 1.0 que basicamente é a primeira atualização do jogo lançado aberto a primeira coisa é a expansão a primeira expansão do jogo Marés Crescentes, né? que ela vai explorar um novo território lá de Runeterra que é Águas de Sentina e vai trazer essa nova região com várias novidades primeiro, são 120 novas cartas, né? nessa coleção Marés Crescentes com 11 novos campeões eu vou mostrar e falar um pouco dos campeões já já 6 novas palavras-chave que estão aqui vou falar sobre elas também uma nova região que é Águas de Sentina 10 novos versos de carta vou mostrar para vocês no jogo já já novos emotes percursos atualizados novos guardiões e um novo tabuleiro vou mostrar isso para vocês tudo no jogo daqui a pouquinho mas vamos passar pelas palavras-chave tem algumas coisas novas e a gente tem sempre que entender que como é um novo jogo são só novas palavras a gente às vezes vai tentar comparar isso com alguma coisa que a gente já conhece de repente dentro do próprio Magic the Gathering ou às vezes trazendo alguma coisa que a gente conhece de experiência do próprio LOL do League of Legends mas basicamente essas palavras-chave se tratam de primeiro, profundezas é algo que mexe com as últimas cartas do deck segundo, patrulheiro que pelo que eu entendi basicamente ele pode te dar um ataque extra no turno terceiro, vulnerável vulnerável é uma que eu achei uma das mais interessantes onde você às vezes vai ter uma carta muito forte mas que ela vai ter a vulnerabilidade onde o seu oponente vai poder desafiar essa sua carta então ele vai poder simplesmente puxar ela para o ataque fazer ela bloquear uma carta dele enfim tem outras cartas que também tem uma interação com vulnerável que parece ser bem interessante sintonia que é aquela que te dá uma como se fosse um ramp né ou te carrega uma mana de feitiço o saquear que ela é uma habilidade que me parece que é ativada né se você tiver causado dano no nexo e tem uma habilidade de car onde você obliterar basicamente obliterar pelo que eu entendi até agora é quando você simplesmente exila a carta do jogo então ela exila x cartas que não sejam campeões no fim do seu deck falando aí um pouco sobre os campeões os novos 11 campeões campeões que são uma das coisas mais importantes desse jogo né já que alguns deles trazem bastante impacto temos aí começando o Fizz que toda vez que você castar uma mágica né você dá o elusivo para ele e você para todos os spells e skills de dar alvo cara isso é absurdo achei fantástico estou hypadíssimo para jogar de Fizz achei muito foda é basicamente você dá o elusivo para ele ou seja, ele fica com aquela questão de só poder ser bloqueado por elusivo e se o seu oponente castou jogou alguma mágica ou alguma habilidade em cima do seu Fizz ela simplesmente para tipo, countera essa habilidade temos a Miss Fortune também é uma das favoritas umas campeões favoritas da galera que chegou causando muito alvoroço né basicamente quando aliados atacarem ela causa um de dano aos inimigos que estão batalhando e ao nexus do oponente né então basicamente é isso e quando você me ver atacando quatro vezes ela dá o level up level up para quem não sabe ainda as cartas de campeões elas evoluem né nossa, estou meio travado hoje estou meio travado hoje mas vamos lá vai sair, vai sair esse vídeo elas evoluem né e aí se tornam cartas um pouco mais poderosas temos uma Al-Kai primeira vez que você jogar qualquer outro aliado em cada turno você joga Toss o que seria Toss Toss é basicamente é aquela mecânica nova que a gente falou né que ele oblitera é basicamente o Abidkar oblitera X cartas que não seja então você oblitera duas e conjura né o Summon a Sapling e ele aumenta de level quando unidades morreram when your units have died or your cards have been tossed 25 vezes esse jogo né quando suas unidades morreram ou foram obliteradas 25 vezes estão falando que tem umas cartas tem uns decks de Maokai aí que são um pouco mau caráter eu quero testar muito esses decks aí com vocês Twisted Fate o cara das cartinhas né como não poderia ter ele no jogo Quick Attack ou seja ele bate primeiro né quando é bloqueado você quando você joga ele você joga uma Destiny Card que será uma Destiny Card quando eu vi você comprando 8 ou mais cartas ele dá o level up depois temos aí o Gangplank ele tem Overwhelm aquele dano que atravessa a carta que bloqueou ele e vai direto no Nexus do oponente quando ele é conjurado você também conjura junto um Powder Keg e ele evolui né ele passa de level de nível quando você é... causou dano no Nexus do oponente 5 vezes esse jogo passando pra frente temos aí Queen ela tem Scout ou seja Scout basicamente é Patrulheiro é... quando ela é conjurada você conjura Valor e quando quando ela vê você atacando 4 vezes ela também evolui passando pra frente temos aí o o Vampirão da Massa o Temer né galera a galera zoa chama ele de Temer o Swain ele tem Firsome basicamente é é a... eu não sei se a tradução é Amedrontar eu acho que não é Amedrontar mas ele basicamente só pode ser bloqueado por inimigos com poder 3 ou maior não pode ser bloqueado por inimigos com poder 2 ou menor e toda vez que ele causa é... tá Nexus Strike toda vez que ele dá um... uma porradinha no Nexus ele causa 3 ao Nexus Inimigo eu acho que é isso talvez eu esteja não o Cruiser Unit Strikes the Enemy ah exatamente toda vez que uma unidade causa dano no Nexus Inimigo ele causa 3 de dano no Nexus Inimigo também e quando ele... fez 2 não com... ah tá ele evolui quando você causou 12 de dano que não seja de combate é... a Vai né ou Vi ou Sabe-se a Deus o que ou 6 não, não é 6 a Vai ela tem o... a defesa né o Taut que ela leva 1 de dano a menos e ela também tem o Challenge que é aquela que ela puxa quem ela quer pro combate que é basicamente o contrário do vulnerável né o vulnerável a sua carta ela pode ser puxada no Challenge você pode puxar e quando ela estiver no jogo ou na mão ela... ela ganha mais 1 mais 1 toda vez que você joga outro card o máximo é mais 8 mais 0 toda vez que você joga outro card ela ganha mais 1 mais 1 e... ahm... ela aumenta quando ela causou 10 ou mais de dano né no ano deu Strike for 10 ou more quando ela bateu não quando ela bater pra 10 ou mais basicamente isso quando ela bater pra 10 ou mais ela evoluiu Lee Sin esse aí esse cara que é amado e odiado na... nas filas aí de... de League of Legends né esse caçador aí eu particularmente não tenho muita opinião formada porque eu não jogo de caçador não sei jogar de caçador mas eu acho esse bicho aqui um pouquinho apelativo pra quem sabe jogar com ele mas estamos falando de Legends of Runeterra e aqui toda vez que você conjura uma mágica você pode dar challenge pra ele nesse turno e... se você castar outra ele ganha barreira ou seja toda vez que você conjura uma mágica a primeira mágica ele ganha challenge a segunda mágica ele ganha barreira e ele aumenta de nível toda vez que você conjurar 7 ou mais mágicas nesse turno então me parece ser uma cartinha aí pra decks um pouco mais mid-range control um pouco mais mais voltado pra decks que você quer conjurar muita mágica enfim vamos pra Sejuani agora Overwhelm dá o dano excedente no Nexus quando você joga ela você dá Frostbite pro inimigo e vulnerável nesse turno ou seja o Frostbite o ataque dele vai pra zero e o vulnerável você pode puxar ele pro combate é uma carta que é muito forte na minha opinião não à toa ela custa 6 de mana ela tem essa entrada em jogo bem forte e ela sobe de nível quando você causou dano ao next inimigo em 5 turnos diferentes nesse jogo e por último temos o Nautilusão da Massa esse que é uma carta que se eu não me engano é muito usada de suporte no LoL eu basicamente jogo de suporte então eu nunca joguei com ele mas eu vejo muita gente jogando com ele de suporte vão querer testar ele um dia ainda ele tem o Taut e o Fearsome que a gente já falou e toda vez que ele não quando ele aumenta de nível você copia os aliados que foram como é que é abdicados olha que doideira que custam 4 ou mais no seu deck meu Deus então ele basicamente ele entra como um um herói um campeão pra esses decks de abdicar você vai abdicando ali cartas do fundo do seu primório e quando o Nautilus entra você simplesmente copia é isso? você copia bem eu preciso ver esse bicho em ação ainda esse cara em ação mas basicamente me parece que é isso você copia esses aliados que custam 4 ou mais que foram abdicados e quando você ele aumenta de nível quando você está nas profundezas tá? nas profundezas é isso aí é isso aí e vamos lá agora dar uma olhada como que está esse jogo lindo eu já baixei minha atualização inclusive está em português todo o jogo em português além do cofre semanal que a gente já tinha antes conforme vocês vão jogando vão ganhando experiência e aí toda terça-feira vocês abrem o cofre semanal você ganha bastante recompensa você tem ainda as missões também que é uma coisa que já tinha no beta fechado e agora temos recompensa de login que eu achei maravilhoso a cada dia da semana que você fizer login entrar no jogo você ganha uma recompensa diferente ou seja o jogo te recompensando por você jogá-lo todo dia então é aquela coisa jogue muito jogue pouco mas jogue sempre sabe? todo dia você fizer seu login jogar um pouquinho você vai ganhar recompensa e aí é aquela coisa dos jogos da Riot de ter um free to play muito forte falando nisso falando em recompensas vamos dar uma olhada aqui na nova região Águas de Sentina outra coisa que eu achei fantástica foi essa modificação que eles fizeram agora você consegue aqui no começo ver os campeões notáveis eu não sei se eles tinham mudado isso antes mas da última vez que eu joguei isso não existia então você pode clicar nos campeões para saber mais saber sobre o Fizz aqui que lindo esse bicho doido mano olha isso então basicamente você vê aqui e aí você tem toda a região onde você vai farmando suas experiências e tal você pode chegar aqui e trocar de região agora fica aqui no cantinho você não vai para uma abadova ver que todo o meu o meu tracking de experiência está todo aqui ainda tudo que eu joguei na minha conta então aqui estou no nível 8 em Demacia nível 6 em Freljord nível 8 em Ionia nível 6 em Noxus blá 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 agora obviamente vou farmar Águas de Sentina do Zero e nós temos aí também agora coisas interessantíssimas tá que seriam na questão de tabuleiros nós vemos aí agora com as Docas da Matança muito maneiro inclusive eu acho que eu vou querer pegar essa Docas da Matança para comemorar essa nova entrada desse novo dessa nova coleção aí né temos os Guardiões novos também inclusive se vocês entrarem aí galera até deixa eu confirmar aqui recompensa de lançamento tá galera se vocês entrarem no Lore até dia 8 de Maio às 3h59 vocês vão ganhar esse Guardiãozinho aqui o Pouro Aluado tá uma recompensa por vocês terem jogado aí o Beto o começo desse lançamento eu estou muito hypado pelo Miquinho Explosivo achei ele muito lindinho também é outra coisa que eu acho que eu vou gastar minhas moedinhas aqui da Riot para pegar o Miquinho né e temos o Dolorito Dolorito também bonitinho né fofinho enfim essas coisas são aquelas coisas que a Riot sabe tanto fazer aquelas coisas fofinhas temos os versos das cartas aí também uma outra parada legal né como novidade então a gente vai poder trocar os versos das nossas cartinhas né pena que ainda não tem das minhas campeões favoritas né eu assim que sair alguma coisa da Lux da Morgana ou da Leona que são as minhas campeões favoritas do LoL né que eu jogo tanto de suporte vamos ver se sabe alguma coisa eu consigo adquirir e temos os emotes também aquela brincadeira que vocês mandam quando tiver no jogo né para o oponente algumas que a gente já tem né e outras novas aí bem de olha só inclusive esse emotic provavelmente é um dos que eu vou adquirir enfim mas temos os novos aqui né a Miss Fortune e basicamente galera é isso essas são as novidades lembrando estarei aí fazendo bastante conteúdo de Legends of Runeterra daqui pra frente tanto aqui no canal trazendo decks pra vocês decks pra iniciantes decks pra subir na ranqueada dicas várias coisas que vocês quiserem inclusive já deixem nos comentários alguma sugestão alguma sugestão ou algum pedido sobre isso e obviamente estaremos lá na twitch.tv barra diário planil na alta de segunda a sexta também a partir das nove meia da manhã fazendo lives tá de Legends of Runeterra espero que vocês estejam tão animados quanto eu pra esse novo jogo mais uma vez eu queria agradecer muito a Riot eu particularmente já queria produzir conteúdo sobre o jogo mesmo sem esse apoio da Riot até porque eu comecei fazer live há um tempo atrás sem nenhum contato com eles e agora tendo esse contato tendo esse apoio isso só me motiva a trazer ainda mais conteúdo pra vocês e obviamente não só me motiva como me deixa como recurso pra produzir esse conteúdo então muito obrigado a galera da Riot Brasil aí galera enfim lembrando se vocês curtiram esse conteúdo aí deixa o like se vocês querem ver mais conteúdo de Legends of Runeterra toda hora eu tô confundindo com League of Legends não confunda Thiago não é League of Legends League of Legends você joga offline você ainda tá aprendendo você é só um um noob de level 40 calma calma que o negócio aqui é outro o negócio aqui é card game então é isso curtiram deixa o like não curtiram deixa o dislike mas comentem porque não são inscritos ainda no canal mas querem continuar acompanhando vendo os novos nossos novos conteúdos sobre Legends of Runeterra então se inscrevam aí e não esqueçam de ativar o sininho se quiserem que o YouTube te notifique quando sair vídeo novo beleza? é isso eu vou ficando por aqui um beijo no coração e até o próximo vídeo valeu! esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal apoie o canal também ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil e de quebra ainda ganhe diversas recompensas confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra diário planinauta